Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o Gudu Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Bloodstone Online Se você não é inscrito no canal, eu já peço que você se inscreva E se você ainda não curtiu o vídeo, já deixa o like no começo Porque a galera tá esquecendo de deixar o like aí Depois que assiste todo o vídeo, beleza? Like muito importante, porque o algoritmo do YouTube vive mudando, né? Então galera, hoje antes de mais nada eu vou mostrar pra vocês aqui Algumas habilidades que eu peguei aqui no game, o skills de arqueiro Até o level 50, tá? Vocês podem ver aqui que faltam apenas 3 bichos, 3 monstros aqui Pra mim pegar o level 50 E a gente vai matá-los ali, ou seja, isso daqui são skills, dicas de habilidades do arqueiro Até o level 50 Então vamos lá, antes de mais nada, se você não souber e você tiver teu arqueiro Qual que é a arma que você deve usar? Cara, eu fiz o teste com arco curto Com arco longo E com besta, que é o crossbow E sem dúvida assim, disparado Pelo menos até Alguns testes aqui Até o level 50 Vai ter que usar arco longo Porque O crossbow, você tem que andar muito próximo dos monstros E ele não buga igual o arco longo Isso daqui eu já vou te explicar Deixa eu achar só um monstro aqui Por exemplo, você tá na diagonal aqui Eu consigo Dei o primeiro ataque aqui, certo? Vamos matar o bicho aqui Ou seja, o meu primeiro ataque é quando o monstro tava aqui Mas de certa maneira pegou aqui Então você tem aqui um quadrado Dois, três, quatro Cinco quadrados, seis quadrados Ou seja, um Aqui, um, dois, três, quatro, cinco É bem onde o monstro tava Mas eu já consegui atacar sem monstros Eles estavam aqui E eles não conseguiam retornar Sabe, é muito louco Porque Eu ataco um monstro, né Que viu Nessa plenitude aqui Tem um, dois, três, quatro, cinco Eu não consigo atacar em seis Mas Tipo, é bem estranho, cara Mas Enfim, a gente tá aqui pra falar das habilidades Então Primeiro socorro Básica Você já vai pegar ela no level Que tiver disponível ali, né Que o level mínimo é o level dois, tá Então o que que acontece É Toda habilidade Pra você que tá começando agora Isso se você tiver vendo esse vídeo Próximo da data de postagem Que Em abril de 2020 Ou março, né Porque o jogo tá sofrendo atualização A cada dois, três meses Seis meses Então varia muito Então você pode tá vendo esse vídeo no futuro E já terem mudado Tanto os ícones Quanto a animação das habilidades Ou até o formato das habilidades Beleza Mas aqui tá As habilidades que eu peguei Que eu achei bem útil Pra solo Entendeu Ah, mas se você vai upar em grupo É outras habilidades Possivelmente Mas vamos lá Primeiro socorro Você vai pegar no level dois Tá Eu não vou falar muito Aqui tem a quantidade de pontos Né E você vai ter que pegar ela Beleza Depois no level cinco Ou seis Você vai ter que pegar ali O disparo duplo Né No level quatro Na verdade Aqui ó Level mínimo quatro Vai mais um ponto Pro disparo duplo Ok Então assim O disparo duplo Cara É o que você mais vai usar Então compensa pegar ela Tá Isso é básico Depois vocês vão pegar aqui Flecha letal Ah, mas flecha letal e tal É muito estranha Porque ela não funciona Não É só pra dar dano Esse buffzinho aqui Cara Que tem É 35% de chance Cara Isso daqui é balé Ela não funciona direito É bem difícil quebrar a armadura Mas você precisa atacar E o custo de mana Dessas duas combinadas É menor Ciro de fumaça Vocês não vão pegar Isso daqui só vai pegar Depois do level 100 Pros PVP maroto Lá pelo level 100 mais 120, 150 Quando tiver sobrando ponto É uma coisa que não compensa Pegar no level baixo Algumas pessoas ali No level mais ou menos 40 Acabaram utilizando Tá Eu não quis pegar Entendeu Não me fez diferença nenhuma A cura de veneno Como era só um pontinho Eu peguei ali Pelo level 15 Né De novo Mais ou menos Porque eu tinha que matar lá A lesma Gigante Tudo mais Cura de paralisia Eu fui pegando Tipo suporte Tipo suporte Tipo cura também Deveria ser tipo suporte Aqui a chamada do falcão Ela é do tipo suporte Mas você precisa Assim que tiver o falcão Você vai pegar Também no mesmo level ali Que é o level 20 Pelo menos até o level 40 Você vai utilizar Você vai utilizar Isso porque você vai usar ali No level 28 A grande flecha Então você precisa Pra matar os monstros Mais rápido Você precisa Depois que você pega A grande flecha Ou você espera Tá Isso varia De todo mundo Por exemplo Eu no level 20 Até o level 28 Eu usava o falcão Com o disparo duplo Né E a flecha letal Então assim Essa era a mesma magia Né Flecha letal Aí Disparo duplo Né Ah Eu esqueci da regeneração Também que você pega No level 5 Isso daqui é bem importante Porque ele regenera Tanto É Deixa eu matar Esqueletinho Que tá nascendo aqui Ele regenera Tanto Mana Quanto vida Ah mas Guido Por que você não deixou Mais fácil aqui Qual habilidades Você pegar Porque eu queria mostrar Essa questão da animação Aqui Quando eu uso A habilidade aqui Flecha letal Ele manda só uma flecha E vai Quando eu Atiro aqui Vai duas Tá vendo O tiro triplo É uma magia Que não vale a pena Colocar Ela tem uma Work Arqueiro Ela mostra O que que faz São três flechas Seguidas Que vai em linha reta Entendeu Tipo É como se fosse Isso daqui Quer ver Só que são três flechas Mais rápidas Vou atirar nele Imagina que isso Tá vendo Essa animação Que foi assim Só que são três Assim Em linha reta Ela não tem Como você Simplesmente Agora eu vou poder Usar os O arco longo Aqui E o outro item Aqui do 50 Isso é bem legal E aí O meu ataque Ficou melhor Quer ver Cadê o ataque Geral Ataque 749 Eu tô level 50 Com ataque De alguém Level 95 Isso é bem útil É uma outra coisa Também que eu queria Falar pra vocês Vamos ver se ele Dá algum crítico Aqui Acerto Zero 3 tapa Pra matar o bicho O que que acontece O ataque triplo Ele é muito Então ninguém usa isso Precisão também Se você não Pregrup Também não precisa Pluma do falcão Não precisa Tiros precisos Cara Pra que você vai Querer ficar Mais lento Entendeu Isso É com base Em 30% De velocidade Sendo que A tua própria velocidade Aumenta 20% Você vai correr 10% Mais lento É muito ruim Vocês tem noção Que se você estiver Perseguindo alguém Pra que você vai Querer 15% A mais De ataque E você vai Perder Velocidade Mano É muito 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 ruim Eu não Eu não curto Esse tipo De De habilidade Tá Eu não Não acho Necessário Entendeu Você perder Uma coisa Em troca De outra Que não tem Nada a ver Aí beleza Vocês já viram O tiro duplo Aí a próxima habilidade Se vocês tiverem A oportunidade De pegar Vai ser essa daqui Que é o vampirismo A animação dela Ela joga Uma flechinha Normal Mas a base Vai ser sempre essa Essa habilidade Do falcão Cara Assim Pega em grande flecha Porque o uso De mana dela É 25 Contra A chamada do falcão É 20 É 20 Nem lembro Não É 5 de mana Mais 18 Dá 23 Só que o dano É muito equivalente E qual que é a diferença De você usar Grande flecha Grande flecha A diferença Que você quer ver Vou tentar encurralar Esse bicho Se eu não matar ele Se a pessoa Estiver perto Da parede Você vai empurrar Ela 3 quadrado E ela vai pegar Um stun Então cara Stun nesse jogo Aqui Ajuda demais Ou até pra Você desbloquear Pessoas vezes Que eles Encurralam Vocês Isso é muito útil Vamos atacar Aqui a grande flecha O bicho está perto Aí pum Olha lá Você joga o bicho Para longe Esse é outro bug De animação Você está aqui Ele vai jogar No 4 1, 2, 3 4 quadrados Ali diz 3 Mas ele recua Bastante Na hora que você vai usar Grande flecha Isso se tiver Uma pessoa Atrás Também dá Stun Ah mas por que Você não pegou Ali Tiro perfurante Porque Na época Galera Falaram também Que tiro perfurante Ele dá mais dano Só que pelo que eu entendi Ele só dá dano Na frente Ou seja Ele dá um dano Aqui assim E vai abrindo Só que a animação dele Nossa É ridícula Tem um rapaz Que usa a animação Disso daqui No No youtube No vídeo polonês Se vocês quiserem Vocês vêm depois Cara São 3 linhas azuis Assim É bem ridículo Eu achei que deveria ser O tiro perfurante Ou 3 Flechas Quer ver Deixa eu até Fazer um print Aqui Na minha opinião A animação Tá bem zoada Mas eu acho Que eles deveriam Fazer tipo Os palitinhos Assim Sabe Tipo De tiro perfurante Tipo Várias flechas Indo Abrindo um cone Assim Entendeu Eu acho que deveria ser Isso o tiro perfurante Mas Não é É só 3 flechinhas Que vão Tipo Como se fosse Uma onda Assim A animação É bem nada a ver É bem ridículo Dá dano Gente Isso daqui dá dano Só que Você vai gastar 40 de mana Então eu resolvi Não pegar isso daqui Pra pegar o que? No level 39 Tiro Disparo duplo Né Que eu falo Tiro duplo Mais o level 2 Tá E no level 40 Pegar finalmente Conjuração de flechas Isso é outra skill Que você tem que pegar No level 3 Pegar no level 20 E pegar no level 40 Tá Conjuração de flechas É uma habilidade Que vocês tem que pegar Porque vale muito a pena Né Ela aumenta A flecha De level 3 Ela aumenta Teu ataque Em 20% De dano Então é muito da hora Investida do palcão Eu não vou pegar Né Como eu já falei Pra vocês Aqui Na minha humilde opinião Cara Não vale a pena Eu acabei pegando Armadilha Tá Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Quando eu cheguei No level Acho que 45 Ou 47 Eu quis testar Pra ver o que Que era armadilha Porque ele diz aqui Posiciona uma armadilha Que explode Ao colidir com o inimigo Só que eu pensava Que ele jogava Armadilha no pé Do inimigo E o que que ele faz Quer ver Vou usar aqui Deixa eu ver se o bicho É o inimigo Percebendo no meu pé Vou usar a armadilha Aqui Ele joga isso daqui Aí ela anima E dá um stun E tira muito dano Só que quem tiver em volta Se tivesse monstro Aqui onde eu coloquei A armadilha Explode aqui em volta Se tiver um monstro Aqui em volta Parece que o dano Do centro Ele é reduzido Então tipo É muito estranho É uma parada Que explode Mas a pessoa Que tá no meio Também Se tiver vários Outros monstros Ele diminui É muito bizarro É muito bizarro Aqui só tem dois Desse Que eu queria mostrar Pra vocês o dano Mas eu não vou conseguir Fazer o bicho Andar pra cima de mim Deixa eu ver se eu consigo Pegar aquele outro Aqui é o warrior Vamos testar no warrior Aqui Olha o dano 603 Isso quando não dá crítico E não dá 720 E não mata ele primeiro Então tipo É muito bom É muito bom E muito legal Deixa eu pegar Um outro warrior Aqui Arqueiro Só pra mostrar O Luray Ah outra coisa Não vale a pena Você upar A habilidade de arco e flecha Isso fica bem claro Deixa ele vir me seguindo Aqui Deu 603 Quando O monstro Que ativa Ah e outra coisa Também da armadilha Só dá stun Olha lá Tá vindo aqui Ó Tão vindo 3 né Beleza Vamos colocar aqui Aqui ó Eles vão chegar junto Olha lá 340 Não Não deu certo Tava no nível Diferente Corre 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 Nada a ver Mano Bicho Taca osso Na gente Vamos ver Se eu consigo Por lugares Aqui ó Aqui fica mais fácil Vamos ver Ó Qualquer armadilha Ah Que agora bateu igual nos dois Talvez porque meu arco Tem interferido Mas geralmente Essa armadilha Ela não bate igual Nos mesmos monstros Então é muito estranho Tipo Nenhum monstro bate Tipo Ela digamos assim Meio que reduz O dano É muito estranho Mas eu não gostei da armadilha Então ela faz isso Ela Ah mas é legal Se tiver vindo um cavaleiro Pra cima um bárbaro Geralmente o pessoal Se ferra nisso daqui Porque ela trava a pessoa E compensa Pro pvp compensa Mas pra upar assim sozinho Cara Você não usa Eu só tenho essas duas aqui ainda Porque eu tô tentando Colocar outra coisa no lugar Então seria essa build Pra vocês pegarem Até o level 50 Aí Tá Vamos ficar aqui No lugarzinho seguro Antes que eu morra Né Então assim Você vai pegar primeiro Socorros Daí vai pular O level do cura de veneno Aqui você vai pegar Lá pelo level 12 Porque chega na hora Que você mata as aranhas A aranha é um saco Velocidade Você vai pegar o level 13 Tiro de fumaça Você só vai pegar Depois do level 100 Cura de paralisia Só depois do level 25 Ou no level 20 Quando você vier aqui nos Nas masmorras e tal Ou se você perceber Que você tá sofrendo muito Com Stump Foi assim que eu fiz Pra pegar a cura de paralisia Tá Chamada do falcão Galera Eu sei que fica difícil Vocês uparem mais 8 leves Pra pegar o tiro perfurante Desculpa Tiro perfurante não Pra vocês pegarem aí Flecha letal Que é no level 28 Então assim Vocês podem pegar O conjuração do falcão No level 20 Pode Ele ajuda bastante Porque você usa O way Você usa ali O tiro O disparo duplo Vocês usam sim O disparo duplo E depois você usa Um flecha letal É que os meus aqui Ambos estão já no level 2 Então eu meio que não uso Mais falcão Entendeu E até porque tem a grande flecha E agora olha o pulo do gato A grande flecha Você não precisa usar Dois magias Dois atalhos O que eu acho muito ruim Porque você tem que Tipo Clica num botão E clica no outro Cara É desperdício de energia Você faz dois comandos Pra um só Então guardem E esperem até a grande flecha Eu sei que vai ser difícil Vai ser chato Sim Vai ser difícil Vai ser chato Mas até o level 28 Cara Vocês guardem pontos Pra pegar a grande flecha Tiro preciso Vocês pulam Não vale a pena Na minha opinião Tem gente que faz diferente Tiro triplo Vocês não vão pegar Pluma de falcão Vocês não vão pegar Claro Isso daqui Sei lá No level 150 Se eu tiver sobrando pontos de habilidade Aí eu pego Mas até lá Não vale a pena Precisão Também não vale a pena Pegar Ah o pessoal Do grupo cobra Que tem que ter precisão Cara Só melhora 8% Pra mim não é nada Entendeu Até mesmo você tendo 110% de acerto De precisão Não ajuda em nada Tiro por furante Esse será o próximo Que eu vou pegar Não deu pra pegar Porque faltou um ponto No level 50 Então assim Isso daqui vale a pena pegar Disparo duplo Já tá full Com juração de flecha Vocês vão pegar No level 3 No level 20 No level 40 Isso vale a pena Teve um rapaz Que falou Que O investido do falcão No level mais alto Ou plumas de falcão Aqui ó Pluma de falcão Valia a pena pegar E eu gostei Porque o que acontece Você vai Linha reta Ou seja O pluma de falcão Você tem que estar Olhando pra pessoa Então assim Se você estiver olhando Pros monstros E for upar com alguém Você tem que pegar Pluma de falcão E tiro por furante Se você upa em grupo Mas eu upo solo Essa daqui é uma build Pra upar solo Então não vale a pena Tiro rápido É uma passiva Que também não vale a pena Porque você nem usa O ataque normal A não ser que você Vai treinar Então isso daqui Eu também não vou pegar Entendeu Aí assim Ataque crítico É um negócio Que compensa Por isso que eu não uso Besta Porque se a besta Me dá Sei lá 9% de crítico E o arco Longo Ele me dá Chance de crítico De 4 Cara São só Não vale a pena Por isso que eu não uso Besta Ah mas tem mais 100 de dano Cara eu fiz o teste De 200 de dano De 100 de dano Usando o arco De um level anterior Tal Mano A média de dano Ainda era a mesma Né Ou seja Eu conseguia matar Um monstro Ou bicho Dando 2 Hits A mais Com O crossbow Entendeu Quer dizer Com o arco Entendeu Mas beleza É uma coisa É um gosto Ou seja Se a pessoa Não me alcança Com o crossbow Né Porque ataca De mais perto Como é que você vai fazer Porque o arco Tem que ficar Super longe Aí as outras magias Aqui galera O tiro vampirico Compensa você pegar Quando você tiver Já no level 40 Tá Level anterior Disso daqui Eu nem usava No level 40 Pra mais Daí compensa pegar Aí depois vem o especial Que é chuva de flechas E tiro múltiplos Entendeu Essas daqui Esse daqui O tiro múltiplos É suporte Mas não sei Se tem que ativar Ou não Né Aqui não disse Que é passiva Provavelmente Você vai ter que ativar Isso daqui E chuva de flechas Dizem que tá roubado Pra caramba Mas novamente Parece que Você deixa o mouse E joga Chuva de flechas Em cima de onde tá o mouse Isso daqui eu vi também Algumas pessoas Utilizando já Ele não é na reta Nem na Deveria ser igual A armadilha A armadilha Você deveria jogar Tiro grudento Parece que é Você tem que tá olhando E ele forma Uma área de gosma Assim 3x3 Tá Isso é outra coisa Tem um fórum Aqui que o rapaz Fez Que é Aqui em algum lugar No No fórum Que mostra A ideia Tá Do Deixa eu ver se eu acho Aqui Fórum Sugestões É Acho que era LOLzinho Que eu procurei Eu até comentei Falando aqui Então aqui foi a ideia Que o cara deu Pra melhorar Algumas habilidades Então olha o que é O tiro grudento Você tem que tá olhando Pra frente Aí forma 3x3 Então assim Aqui tá isso Eu não sei como é que funciona O tiro grudento Não sei se o tiro grudento Só funciona na frente Entendeu Aqui diz Uma resolução Uma resolução de 3x3 em qualquer direção Aqui ó Aqui alterar a forma Aqui o cara falou Então se for Em vez de ser 3x3 em qualquer direção Ou seja Provavelmente o tiro grudento É tipo como se fosse uma firebomb Entendeu Você tá com o mouse Você vê que eu tenho aqui Dessa maneira Dessa maneira Então assim Não tem muito o que fazer Então Espero que vocês tenham gostado Provavelmente então Tiro grudento É na pessoa Mas só serve pro pvp Isso daqui você nem vai utilizar Então compensaria vocês pegarem ele Tiro por frente Que é só um ataque em linha reta Isso é bem estranho O pessoal falou que dá muito dano E falaram que essa Deixa eu ver Cadê do falcãozinho aqui Que essa pluma de falcão O bicho só vai reto de novo Então assim Tanto pluma de falcão Como tiro por frente É a partir do level 50 Vocês podem tentar upar Mas não podem esquecer De contar pontos Pra pegarem o tiro grudento Chuva de flecha E tiros múltiplos Entendeu Chuva de flecha É o especial do arqueiro Então assim Você vai ter que juntar pontos A partir do level 60 Vai ter que deixar Pra pegar chuva de flechas Entendeu Aí assim Ah o que você vai upar No level 50 Bom Agora Por uma questão de desencargo De consciência Eu vou esperar Pra pegar grande flecha No 53 Tá Porque aqui assim Eu tenho 3 pontos Eu preciso de 6 São mais 3 pontos Então eu vou pegar grande flecha Ah mas por que você não vai pegar Ataque crítico Porque cara Se 12% não fizeram diferença 18% não vai fazer diferença Tiro rápido Eu nem uso Então se tiver algum arqueiro Que fala Cara pega tiro rápido Que vale a pena Se errou Beleza Deixa aí sugestões Mas era isso que eu queria mostrar Pra vocês Então aqui ficou A dica aqui Aqui outra coisa Também que o cara Queria que trocasse O disparo Do triplo Só que por enquanto O disparo do triplo São 3 linha reta É ridículo Aqui em vez de 3 Existe em qualquer direção Isso que eles tem que colocar Em qualquer direção Aonde estiver o mouse Eles tem que melhorar A descrição das habilidades Então se você gostou do vídeo Curta e compartilha Se inscreve no canal Deixa o comentário Se você é um arqueiro Level 150 E quiser que eu grave vídeo Mostrando de fato Todas as animações O que faz cada uma E pra você que é iniciante Ficou a dica aí Também eu vou deixar aqui Eu tenho um link Acho que fica cada vez mais fácil Pra vocês acessarem Aqui o site E foi eu mesmo que fiz Pra arqueiro Pra mostrar o que vocês Tem que utilizar ali O que vocês teriam que pegar Aqui no final Seria mais ou menos essa Eu pensava que A plumas aqui Seria muito boa Entendeu? Que é investido do Focal Então na época Que eu fiz isso daqui Eu pensei Ah, vou colocar isso daqui Porque o pessoal Falava que compensava Então assim Pra level 20 Você vai chegar até aqui Depois do level 20 Até o 45 Você vai pegar essas habilidades Mas era Eu pensei que isso Ia ser próprio Pode ver que não tem Nem armadilha Aqui não tem nada É tudo voltado Pra vocês uparem Nos últimos levels Depois dos 70 Que daí sim Vocês vão pegar Tiro grudento Então assim Tirando só Tiro grudento E a precisão O resto vocês vão Acabar pegando O que tiver aqui no site Belezinha? Então fica aí a dica Pra vocês Espero que vocês curtam Que vocês gostem Entre usar Besta Arco longo E arco curto Cara Arco curto Só se for treinar mesmo Vão upando aí De arco longo Tem gente que mudou Pra besta Só no level 150 Talvez no level 150 Realmente precise E a besta compensa Mas é pra pessoa Que quer atacar Meia altura Que tão enfrentando Acho que bárbaro Mas o cara tem que ficar longe Dá slow Dá tiro grudento Empurra o cara E fica longe Entendeu? Mas se você for preso E não tiver mobilidade Porque assim A arqueira Precisa ficar em um lugar Aberto Se você tá numa cave Você vai morrer Aí você usa crossbow Entendeu? Então varia muito Então um forte abraço Não se esquece De se inscrever no canal E fui E se inscrever no canal E se inscrever no canal